Em Não Me Toque, no norte do estado, começou a Expo Direto Cotrijal, que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional focada basicamente em tecnologia. O que marcou a abertura da feira este ano foi a chuva, justamente em um momento em que o estado debate a importância da irrigação, já que os produtores gaúchos enfrentaram a estiagem que acabou prejudicando a produção. A Daiane Daletese está lá e acompanha tudo de perto. É contigo, Daiane. Boa tarde. Oi, Vanessa. Boa tarde para ti e para todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro dia da Expo Direto Cotrijal, já tem muitas novidades. Tempo de chuva aqui em Não Me Toque, viu? Mesmo assim, o movimento está enorme. Mas claro que o pessoal aproveita também para curtir os locais fechados. E a gente veio fazer isso também. A gente veio até o pavilhão do Gado Leiteiro. Só que eu quero que tu preste atenção nessas vacas aqui. Notou que tem alguma coisa diferente nelas? Pois é. Elas estão de coleira. Mas será que é uma coleira só para identificar ali, para o proprietário não se perder, saber o nome de cada uma? Eu acho que não. Tem a ver com tecnologia. E aqui, vários estandes nesse espaço justamente falam de tecnologia também no mundo animal. Eu encontrei o Leonardo que vai nos explicar melhor que coleira é essa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Essa coleira, ela traduz a opinião da vaca em tempo real. Basicamente, ela monitora tudo o que a vaca faz durante o dia. Quanto tempo ela come, se ela rumina, se ela está descansando, se ela está ofegante. Enfim, todos os comportamentos dela ao longo do dia e informa o produtor de leite em tempo real. Ó, essa vaca aqui, ela pode estar doente porque está comendo muito pouco. Ou essa vaca aqui, ela está deitando muito pouco. Ou ela está comendo bem ou não está. Está passando calor. E o produtor, é como se o produtor tivesse uma pessoa olhando para a vaca dele 24 horas por dia, né? E a inteligência artificial vai analisar essa vaca. E vai dar a melhor recomendação para o que ele deve fazer com aquela vaca para ter o melhor desempenho produtivo, reprodutivo e sanitário de cada animal do rebanho dele. E aí vai lá para o computador e aí chega no computador e a gente consegue ver os dados em tempo real? Exatamente. Esses dados, eles são captados, processados e chegam, na verdade, tanto no computador quanto no aplicativo do produtor. Então, ele tem cada vaca do seu rebanho na palma da mão. Ele pode estar na praia, por exemplo, e saber como é que está a vaca mimosa, ou a vaca 12 ou a vaca 40, ele pega o celular e ele sabe se aquela vaca está bem, está em si ou precisa ser inseminada, ou se aquela vaca está ficando muito tempo em pé ou muito tempo parada. Enfim, ele tem o rastreamento de cada animal do seu rebanho. A empresa de vocês é de onde? A Calmed é uma empresa de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas hoje está no Brasil inteiro, né? Então, hoje, são mais de 50 mil animais monitorados em mais de 650 fazendas no Brasil inteiro e em mais de 4 países fora do Brasil, né? E aí, me conta, como é que surgiu essa ideia? Há quantos anos? Como é que vocês imaginaram que a gente precisa monitorar a vaca de um jeito diferente? Esse projeto, ele nasceu ainda há 12, 13 anos atrás, na verdade, quando estavam saindo da faculdade, né? Então, existia um projeto de pesquisa na faculdade para monitorar animais, né? E a gente achou que era uma ótima oportunidade de desenvolver tecnologia para um setor que produz alimentos, que precisa de cada vez mais tecnologias a um valor acessível que caiba no bolso de cada produtor. Então, a gente começou esse empreendimento, né? De desenvolver uma tecnologia nacional que traduzisse vacas para produtores de leite. Vocês são de Santa Maria, então o grande público está aqui no Rio Grande do Sul também, né? Hoje é bem espalhado. Hoje temos mais de 200 fazendas no Rio Grande do Sul, mas temos muitas fazendas aí em Minas Gerais, São Paulo, Nordeste, tem bastante fazenda hoje em Bolívia, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, Paraguai, outros países também têm animais monitorados pela Calmed. Que legal! Parabéns pela ideia! E, Vanessa, eu gostei da camiseta dele. Eu ouço mais a vaca, viu? Realmente, essa coleira faz ouvir, na verdade, mais o que a vaca está passando, o que a vaca está sentindo. Eu gostei dessa novidade, né? Muito obrigada, viu? Então, já convido vocês aí de casa, se vocês quiserem conhecer essas novidades, todas as outras novidades da Expo Direto com a Trijal, fiquem com a gente até sexta-feira, que a gente tem muita coisa para mostrar aqui para vocês, viu? Volto contigo aí no estúdio. Ô, Daiane, obrigada pelas informações. A nossa editora, a Vivian, até estava falando, tem um smartwatch, né? Esse aí deve ser o Vaca Watch, mas é bem boa a história.